Na última segunda-feira, a Prefeitura de Atibaia assinou em São Paulo mais um convênio para viabilizar a construção de três novas creches escola no município. A assinatura foi feita no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A solenidade foi realizada pelo governador do estado, Geraldo Alckmin. Estiveram presentes o prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso, e a secretária municipal de educação, Márcia Bernardes. Pela parceria com o estado, a Prefeitura fica responsável pela disponibilização dos terrenos. As localizações ainda estão sendo analisadas pelas secretarias de educação, urbanismo e meio ambiente, enquanto o governo estadual financia toda a obra e o mobiliário. O programa creche escola propõe modelos projetados pelo Fundo para o Desenvolvimento da Educação, que prevê padrões de acessibilidade e de sustentabilidade, além de minimizar os custos de construção e manutenção das unidades.